Seja bem-vindo ao Auto Shopping Global, vamos andar de carro novo em 2024. Tem aquela campanha que é parceria WebMotors e Santander Financiamento com uma parcelinha que cabe no seu bolso. Uma oferta melhor do que a outra, quer conferir? Vem comigo. Alfa Motors 2, olha só um belo estoque, mas vou falar desse Honda em especial que é HR-V EX. Banco em couro, central multimídia completo, Flex 2020. Esse azul é bonito, por R$ 115,990. Front Motors agora, olha esse Renault Kicks Advance, essa cor é linda. Eu acho o carro colorido bonito, chama atenção, automático, multimídia, com apenas 25 mil quilômetros, 2022 por R$ 107,790 na Front Motors. WebCars, olha só o estoque, que bacana, em HB20 Vision. E olha o preço, tá lindo, hein, manual, vidro elétrico, único dono, 25 mil quilômetros, 2022. Quer o preço? Tá aí, R$ 65,990 na WebCars, barato. Unity Multimarcas em especial pra você que gosta de Citroën, olha que bonito que tá esse, Shine completo. E esse aí é o Aircross Flex automático, direção elétrica com 65 mil quilômetros, 2017 por R$ 61,990 na Unity. Varão, veículo, já pensou num Kia Soul? Olha como esse carro é estiloso. Essa versão é demais, 2017, EX automático, banco em couro, start-stop, completíssimo, 2017. Um belo automóvel por R$ 79,990 na Varão. RKR Motors, vamos de X35? Tá aí, olha só como tá bonita, automática, banco em couro, completa, baixa quilometragem, 2016 e num super preço, só R$ 87,990 na RKR. MTS Automóveis, vamos de carro grande? Claro, tem que ser a Spin, Chevrolet com 7 lugares, automática, completa, 2014 por R$ 58,900 aqui na MTS Automóveis. Viu só? Gostou? Mas tem muitas outras ofertas, já entra no site autoshoppingglobal.com.br, são milhares de ofertas pra você aproveitar, tudo isso na Avenida do Estado, número 8000 em Santo André. Corre pra cá e aproveite, porque Autoshopping Global, você já sabe, é um mundo de carros pra você. Aproveite!